Cristina Ferreira é agora uma mulher livre para amar mas nem sempre foi assim. A revelação foi feita a Daniela Oliveira durante a entrevista à alta definição. Quando a entrevistadora questiona se ela está apaixonada, a apresentadora é muito rápida a responder. Não, não mesmo, afirma. Daniela Oliveira não põe em questão a resposta mas volta a questioná-la. Então qual foi a última vez que estiveste apaixonada? Cristina Ferreira foi muito precisa na sua resposta e não precisou de um único minuto para refletir. Foi pelo pai do meu filho, referindo-se novamente a António Casinhas. Apresentadora garante que não houve motivos para que até hoje não voltasse a entregar o seu coração a outra pessoa. Não sei. Até hoje não aconteceu mais vez nenhuma. Não sinto necessidade. Não procuro mas também não fez portas, esclarece. No entanto, não nega que há períodos em que pensa como a sua vida seria se tivesse alguém a seu lado. Às vezes, quando vejo os casais a irem jantar fora ou quando estou num local onde há famílias todas certinhas penso que, se calhar, estou a perder alguma coisa, que se calhar devia investir. Mas investir em quê? Vou andar na rua a olhar para os lados e a ver se vejo alguém. É fazer o quê? Questiona. Continua a acreditar no amor, mas afirma que este nunca mais lhe bateu à porta. Não se procura, ele vem sempre ao nosso encontro. Até hoje, nunca aconteceu. Cristina Ferreira e António Casinhas estão oficialmente separados há nove anos depois de uma alegada traição do ex-futebolista. Tchau, tchau.